Eu acabei de criar um blog com a finalidade de reunir lojas, principalmente brasileiras, que aceitam bitcoins. Então, eu estou com esse vídeo incentivando você, lojista do Brasil, ou de qualquer outro lugar, que aceite bitcoins a enviar o site da sua loja, envia para o meu e-mail, tudo na descrição do vídeo, e assim eu vou colocar nesse blog, e eu mesmo vou ajudar a divulgar a sua loja, eu não estou pedindo nada em troca. O meu interesse é que mais e mais lojas aceitem bitcoins. Eu já coloquei duas publicações interessantes, não necessariamente são lojas, mas são soluções que vão interessar os lojistas, principalmente o BitPay, que é uma solução pronta para lojistas, eu já tinha comentado no outro vídeo. Então, é estupidamente fácil de usar. A vantagem do BitPay é que se você quer receber, por exemplo, R$100 por um produto, ele garante que você vai receber esses R$100. Então, já é uma solução pronta, fácil de usar. Conversa aí com quem implementou a solução da sua loja, o seu programador, que ele vai entender. E a outra é o BitSpend, que é um site que eu esqueci de citar no vídeo anterior, e ele permite que você compre através de bitcoins em qualquer loja. Ou seja, serve como intermediário. Se a loja não aceitar bitcoins, você envia para o BitSpend e fala para eles comprarem o que você quer. Então, na prática, você pode comprar qualquer coisa com bitcoins através desse site. É claro que é muito melhor você comprar direto com a loja, não depender de intermediário nenhum. Mas enquanto não há uma adesão em massa, são ferramentas interessantes. E tem um outro que eu achei aqui, talvez de interesse mais para quem mora fora, que é o Bitcoin for Amazon. Que você pode comprar na Amazon através de bitcoins, né? Eles até usam aqui o Scrawl, né? Se você quiser mais segurança, que ele serve de intermediário. Seria análogo, vamos dizer assim, ao mercado pago, alguma solução intermediária aí que eles só liberam os bitcoins depois que você receber, né? Depois que for concretizada a negociação. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte. O fato de incluir uma loja que aceita bitcoins aqui não significa que eu esteja recomendando a loja, tá? Os comentários aqui, como eu gosto de deixar, vão ser abertos. Qualquer um vai poder comentar o que quiser. Vai ser livre, sem censura, né? Então, a loja, claro, vai ter que provar que aceita bitcoins e vai estar exposta aí. Então, espero que preste um bom serviço. Para vocês que vão comprar, é óbvio. Façam sua pesquisa, avaliem o histórico da loja, avaliem opiniões, etc. Não é porque aceita bitcoins que automaticamente a loja é maravilhosa. Mas é claro que vai ser um diferencial muito bom para a sua loja. Uma outra grande vantagem em receber bitcoins é porque é uma moeda que está sempre se valorizando. O bitcoin, ele vai aumentar de valor cada vez mais, né? Agora está aproximadamente aí 112 dólares, mas ele vai aumentar muito mais que isso. Quanto for maior a demanda, maior o valor dele. Tem até uma previsão interessante do Rick Falving, acho que é assim que fala, fundador do Partido Pirata da Suécia, salvo engano. Onde ele diz que, por exemplo, se a gente imaginar a economia atual, imaginar 6 milhões de bitcoins, que não é o total que foi minerado, né? A gente tem cerca de 11 milhões, mas 6 milhões em circulação, né? Preenchendo, por exemplo, 1% da economia mundial, o bitcoin teria que valer 100 mil dólares. E se fosse 10%, 1 milhão de dólares cada bitcoin. Então, é isso que você precisa prestar atenção. O próprio presidente do Paypal deu uma entrevista recente dizendo que tem interesse em adotar o bitcoin no Paypal, né? E quando ele fizer isso, automaticamente, aí milhões de lojas automaticamente vão poder aceitar bitcoin através do Paypal, né? E, com certeza, aí o valor dele vai disparar. E para o consumidor, eu só vejo vantagens, já que ele pode comprar de qualquer lugar do mundo, sem depender de intermediário. Ou seja, ele simplesmente envia bitcoins para qualquer pessoa, qualquer loja do mundo inteiro. Eu acredito que as primeiras lojas aí que aderiram ao bitcoin vão se dar muitíssimo bem. Então, lojistas brasileiros acordem porque o bitcoin chegou para ficar. Não é algo que vai ser passageiro. Então, sejam espertos e boas vendas. Eu aguardo aí. Quem for lojista, me envie, por favor, a sua loja, o seu site, descrição, vídeo, o que você quiser que eu mesmo vou divulgar. Então, sejam espertos e boas vendas.